Oi gente, eu tô aqui no Liabei, numa comunidade cristã na costa da Inglaterra, na cidade de Linton. E eu tenho uns amigos que trabalham aqui, é tipo um hotel fazendo, onde o pessoal vem fazer acampamento. E eles arrumaram esse trailer pra eu ficar hospedado. E eu vou mostrar pra vocês agora. De fora, sim, parece ser pequeno, mas ele é bem grandão. Ó, vou começar aqui pela sala. Tiedinho aí, ó, se eu queria comprar um trailer, dá uma olhada nesse. Sala grande, na cozinha também, legal, ajetadinho. Tem um banheiro com uma ducha pequena. Aqui, tem água quente, viu, na torneira. E dois quartos de solteiro. Usa os dois pra duas pessoas. E tem um guarda-roupinha aqui também, ó. E esse quarto maior, onde que eu tô. Bem legal. Eu não conhecia essa comunidade, o pessoal me apresentou e me convidou pra vir aqui. E aqui tô eu. Muito massa. Tchau.